Zumba, 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 Zumba Quero mais um Zumba, Quero mais de ti, Quero mais um ritmo, Quero dançar sem fim Zumba, 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 Zumba Zumba, 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 Zumba Quero respirar alegria Mesmo quando não estou bem Quero viver a vida Desfrutar o que ela tem Todo é passageiro Vou levar tudo a brincar Nada de tristeza Só cantar e dançar Quero mais de somar Quero mais de ti Quero mais de ti Quero desas a zij pili Somba, zomba Somba 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 Zumba, zumba Todo é passageiro Vou levar tudo a brincar Nada de triste Só quero cantar e dançar Quero mais de Zumba Quero mais de ti Quero mais de ritmo Quero dançar sem fim Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba Obrigada.